E já estamos no sexto mês de 2022. Incrível, não, pessoal? Junho vai trazer diversos acontecimentos astronômicos e já vai começar nesse final de semana com um brasileiro indo para o espaço. Vejam agora. Uma das várias missões previstas para junho tem um gostinho especial para o Brasil. Afinal, será a segunda vez na história que um brasileiro é lançado ao espaço. No dia 4 de junho, a espaçonave New Shepard da Blue Origin será lançada às 10 da manhã das instalações da empresa no LouchSite 1 em Van Horn, oeste do Texas, com seis passageiros a bordo para um breve voo suborbital de cerca de 11 minutos acima da linha de Carman, que é considerada fronteira do espaço pelas autoridades internacionais. Entre os membros desta, que vai ser a quinta missão tripulada da empresa, estará Vitor Corrêa Espanha, engenheiro de produção civil de Minas Gerais, que conquistou o assento por meio de um sorteio realizado pela Crypto Space Agency, após adquirir três NFT's pela plataforma. O Olhar Digital vai transmitir esse lançamento ao vivo nas nossas redes sociais a partir das nove e meia da manhã deste sábado. O Onguete Electron da Rocket Lab vai lançar a missão Capstone da NASA para a Lua a partir da Península de Maia, na Nova Zelândia. Falando sobre a Lua, no dia 14, o satélite natural da Terra chega à fase completa, ao mesmo tempo em que a órbita elíptica realiza a aproximação máxima da Terra, ponto chamado de perigeu. Quando isso acontece, o fenômeno conhecido como Super Lua acontece. No dia 24 de junho, todos os planetas do Sistema Solar, que são visíveis a olho nu aqui da Terra, ou seja, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno vão aparecer no céu em brilho máximo antes do amanhecer, por volta das 5 horas da manhã. Isso não significa que os planetas estarão em conjunção. Eles parecem alinhados no céu, porque orbitam o Sol praticamente no mesmo plano. E já virou rotina. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos adiou pela quinta vez a avaliação ambiental da Starbase, plataforma de lançamento do foguete Super Heavy da SpaceX. Vamos acompanhar agora os detalhes. Originalmente programada para ser concluída até o fim de 2021, a entrega da análise ambiental da Starbase foi adiada pela quinta vez pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Com isso, a SpaceX vai esperar ainda mais tempo para, finalmente, poder estrear a mais nova plataforma em Boca Chica, no Texas, construída especificamente para os lançamentos da nave Starship e o foguete Super Heavy. No começo de maio, o órgão anunciou que os especialistas tentariam completar a avaliação ambiental até o último dia do mês, com a justificativa de que a empresa de Elon Musk fez alterações no requerimento. No entanto, a extensão do prazo não foi suficiente e o órgão governamental disse que vai precisar de mais duas semanas, com previsão de entrega em 13 de junho. Como a nova plataforma de lançamento da SpaceX fica próxima a um refúgio nacional de vida selvagem que abriga tartarugas marinhas e aves migratórias, uma coalizão de 11 grupos ambientais assinou uma carta pública no fim de 2021 pedindo ao órgão que examinasse a expansão proposta pela empresa. Elon Musk sempre disse que vislumbra a Starship como um avanço potencialmente revolucionário, um sistema que poderia tornar economicamente viáveis tanto a colonização de Marte quanto uma variedade de outros feitos ambiciosos de exploração espacial. A NASA também deposita grandes expectativas no supercomplexo veicular de 120 metros de altura. A agência selecionou a Starship para ser o primeiro módulo de pouso lunar tripulado do programa Artemis, que visa colocar astronautas novamente na Lua nos próximos anos. No entanto, mesmo com a aprovação ambiental, não existe a garantia da concessão da autorização para lançamentos. Pelo jeito, essa história ainda vai ter muitos capítulos. E aí erste Obrigado.